Rafinha chegou cedo para curtir a festança junina preparada especialmente para pessoas com algum tipo de deficiência e com um transtorno do espectro autista. Ele fala da alegria de participar do primeiro Arraiá da Inclusão. Todo mundo pode divertir, Arraiá-lo e é muito lindo. Aqui todos são inclusos, no caso, o lugar deles é aqui, foi isso que eu falei para os pais, vamos lá, que lá é deles. O Arraiá da Inclusão aconteceu no SESC do Olho d'Água, iniciativa do deputado estadual Neto Evangelista em parceria com entidades representativas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência e com autismo, mas aberto ao público em geral. Aberto a todo o público, pessoa com deficiência, quem não tem deficiência. Muita gente me perguntava, Neto, meu filho não tem deficiência, eu posso levar? Eu posso, não. Deve levá-lo. Para que possa ver esse mundo, saber a existência desse mundo, conviver junto, para que a gente possa quebrar todas as barreiras do preconceito. Eu acho que é apenas isso que as pessoas com deficiência querem. Os seus direitos garantidos, obviamente, e viver sem preconceito. O Nicolas também não perdeu a festança e agradeceu a oportunidade de vivenciar este momento de festa. Eu estou sentindo muita felicidade, que é no dia do meu aniversário, que é uma grande honra, que aparece um amigo desse que eu gosto muito dele, e aí eu gosto muito dele e ele é uma boa pessoa. O Cacuriás Dona Teté abriu a programação e animou os brincantes com todo o molejo, até quem nunca tinha tido a oportunidade de dançar bem pertinho dos bailarinos. Você gosta muito de dançar? Gosta. Qual é o grupo que está se apresentando? É, tambor de crioula. Cacuriás Dona? Teté. Ela tem também um sonho de participar na dança do Cacuriás da representante, a dona Teté, entendeu? É o sonho dela, então hoje ela está aí, ó. Que festa linda! É o São João mostrando que é uma festança inclusiva, que qualquer pessoa pode se divertir e apreciar a beleza da cultura popular do Maranhão. O Cacuriás é para todas as pessoas, para todas as idades, para todas as cores, para todas as raças, para todas as ideologias. A gente não tem exclusão no Cacuriás, não tem idade, não tem tamanho, não tem cromossomo, não é? A gente só tem felicidade e amor por todo mundo que acompanha o Cacuriás. Hoje eu estou conhecendo o meu primeiro dia e eu gostei muito daqui, sempre quis conhecer. O cantor autista Augusto Neto mostrou todo o seu talento musical, fazendo a diferença e rompendo preconceitos. Parabéns ao Neto Evangelista, deputado estadual, pela iniciativa nesse evento inclusivo. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Iracema Vale, e o deputado Roberto Costa, prestigiaram o evento, que conta com o apoio do governo do Estado e do Parlamento Estadual. Um momento lindo, único, de muita importância, não só para as pessoas com deficiência, mas também para nós, para os familiares, para a população e para a cultura do Maranhão, que a cultura nasce no coração da gente e é para todos. E acredito que esse modelo que o Neto tem feito aqui hoje, ele servirá também de modelo para vários municípios do Maranhão, para que a gente possa ver exatamente o respeito a todas as pessoas que realmente precisam do nosso amparo, do nosso apoio. Todo o espaço do Arraiá foi planejado com muito carinho, garantindo acessibilidade, mobilidade e conforto ao público, que precisa de uma atenção especial. A programação contou com atividades lúdicas, espaço do empreendedor, barraquinhas de comidas típicas, além de apresentações de mais grupos tradicionais, entre eles, o Bumba Meu Boi Mimoso da Pai de São Luís. Diversão para um público que merece respeito e também tem direito de curtir o São João. Hoje nós temos aqui muitos frutos, com muitas parcerias, e uma delas, a Assembleia Legislativa, o Estado do Maranhão, a Clínica Lepeti, dentre outras, a Associação de Mães de Autistas do Maranhão e a Comissão, que idealizou esse momento, que foi realizado por várias mãos. O SESC já realiza ações de inclusão social, recebendo alunos nas suas escolas, temos um teatro totalmente acessível e nas nossas unidades estamos sempre recebendo as pessoas que precisam ser acolhidas com respeito e com dignidade. Seu Rocha é cego e se divertiu com as apresentações. Com o auxílio de uma profissional audiodescritora, acompanhou as brincadeiras juninas. A iniciativa é muito boa, porque às vezes a gente fica muito perdido nessas festas, perde muitos detalhes, entendeu? E com a audiodescrição a gente tem condições de aproveitar mais, por exemplo, os acontecimentos. O Arraia da Inclusão, com essa estrutura, é um evento inédito no Estado. A ideia é que ele entre no calendário dos Arraiais Juninos, mostrando que o São João do Maranhão é de todos e para todos, sem exceção. Serra do Mar, Serra do Mar, Serra do Mar, Serra do Mar.